Eu sou o Márcio França, sou biomédico há 20 anos e nessa estrada eu percebi que muitos pacientes tinham problema de autoestima ligado ao seu corpo, principalmente a sua face. Eu sou especialista em harmonização facial e corporal e isso causou um impacto muito grande na minha vida. Eu comecei a me apaixonar por essa especialidade. Hoje eu consigo devolver para um paciente a sua autoestima. Um paciente que tinha um problema nasal, tinha um nariz que não estava muito bem no seu rosto. Ou tinha uma maçã do rosto, uma bochecha mais caída ou um lábio muito fino. Então hoje eu consigo resolver esse problema aí aonde o paciente sai daqui muito feliz com o resultado final. É uma técnica que a gente não usa cirurgia. É uma técnica que a gente consegue fazer dentro do consultório e praticamente sem dor e sem riscos. Hoje, com os avanços da tecnologia, a gente consegue resolver vários problemas. Problemas sérios que antigamente eram feitos só com cirurgia. E com esses adventos, tornar a vida do paciente mais tranquila, mais linda, mais fácil. Porque um paciente com autoestima em alta, ele consegue passar pela vida de um jeito mais fácil. Então, essa satisfação do meu cliente me conquistou e me fez querer cada vez mais trabalhar na parte de estética. Principalmente na parte de harmonização facial. E hmmmm... ... Então, eu acho que aqui, onde eu sei um parceir.